Atividade mais que uma rádio, uma paixão e você embarcando nessa viagem bem juntinho comigo Os maiores nomes passando por aqui, vamos de alô, vamos de abraço pessoal Participando aqui comigo né, ao Jason Peso, a Bahia Té, todo ouvindo a rádio atividade E também lá em Vereda, o nosso grande amigo Braninho, fala Braninho da Vereda Um abraço pra você garoto, valeu demais pela sua participação Curtindo a gente pelo nosso aplicativo, isso mesmo, valeu demais pela sua participação Grande Braninho da Vereda, o pessoal da Vereda né, na sintonia Um vai, o nosso abraço, o nosso boa tarde pra vocês aí, tarde quente de terça-feira Deixa eu já aproveitar, já abraçar o pessoal na sintonia comigo Nosso grande amigo Léo do Rocha, tá no clima né, aí, superativo do treino lá no Cia Valeu de respeito a você ouvinte, nosso grande amigo Getúlio, alô Getúlio na sintonia comigo Vai o nosso abraço, nossa boa tarde pra você o Galego, o Raoni, o Oswaldo, o Gleison O pessoal aí curtindo o nosso programa né, valeu demais pela sua participação Como é bom saber que você tá aqui nos acompanhando Bora curtir música boa, de qualidade, alô Loizinho, vem comigo, vem Cezé de Camargo Luciano, como anjo, atividade são 22 anos De carinho, de respeitar você ouvinte, cada dia mais fortalecendo a nossa amizade Porque é amigo bom, é direção, é base pra quando te falta o chão Joga pra cima, é tudo nosso bebê Bora, bora Amo, Aninho da Vereda, um grande abraço Aí o Zé Augusto Vamos junto aí Abraço a todos aí, viu, da Vereda Sintoniza aí, atividadesertaneja.com E vai no Play Store aí também, joga lá, atividadesertaneja e abaixa o aplicativo nosso Grande abraço, boa tarde a todos, valeu!